Sim, Renato, é possível ficar louco usando trembolona e potenai? Tem um funcionário que virou outra pessoa, irreconhecível, depois que iniciou. Como é que é? Renato, é possível ficar louco usando trembolona e potenai? Tem um funcionário que virou outra pessoa, irreconhecível, depois que iniciou. Quantas histórias vocês já não viram na internet de pessoas que relataram transtornos severos de personalidade por uso de potenai? Potenai tem um princípio ativo que é uma meta-anfetamina. Ela faz parte da mesma categoria que outras drogas como cocaína e afins. A diferença é que ela está ali dentro de um grau de pureza e se identizada com um medicamento. Ele é um medicamento para cavalo. Para vocês terem uma ideia, um bujão de 10 ml de potenai serve para um cavalo, para prova de tambor, durante 30 dias. E existem pessoas que utilizam um, dois, três bujões num dia só. Dependência química e meta-anfetamina. Quais são os efeitos colaterais? Estresse, síndrome do pânico, insônia, depressão, irritabilidade. Você se transforma em outra pessoa. Trembolona. Trembolona, as pessoas não sabem. Os memes da maromba brincam muito com trembolona, mas a trembolona é uma droga proibida em humanos. Qualquer droga à base de trembolona, mesmo droga underground, a matéria-prima dela foi produzida para fins veterinários. E por que ela foi proibida para uso em humanos? Porque ela tem ações severas no nosso sistema nervoso central. Pensamento suicida, esquizofrenia, síndrome do pânico, depressão. Então, são dois medicamentos extremamente perigosos, sendo que um deles, o caso, o potenai, gera dependência química.